A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. Nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Os nossos temas são sempre escolhidos com muito carinho, porque são temas de curiosidade de toda a sociedade e também dos membros do Ministério Público. Então, todos estão convidados a nos acompanhar ao vivo no nosso programa, assim como acompanhar o nosso arsenal, os nossos outros programas anteriores, que estão todos depositados no nosso canal do YouTube. Então, sejam todos bem-vindos. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial e vai falar de um tema de muita curiosidade. Nós vamos receber hoje o membro do Ministério Público do Acre. Ele também atua no GAECO, que nada mais é do que o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado. Ele tem pós-graduação em processo penal pela Universidade de Educação e Cultura de Vilena e está aqui conosco hoje o doutor Júlio César de Medeiros. Doutor Júlio, seja bem-vindo ao nosso Em Pauta de hoje. E o tema vai ser exatamente combate ao crime organizado e o direito probatório de terceira geração. O que significa isso, né, doutor Júlio? Tem muita gente que nos acompanha e que não é dessa área, né? Então, seja bem-vindo ao nosso Em Pauta de hoje. Fico muito feliz em recebê-lo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, doutora Fernanda Marinela, pelas palavras. Eu agradeço imensamente o convite que me deixou extremamente lisonjeado com esse programa Em Pauta da Unidade Nacional de Capacitação do CNMP e para falar sobre um tema tão relevante. Eu venho já acompanhando o programa Em Pauta aqui, passaram vários colegas meus, né, como o doutor Márcio Chiligomes, falando sobre temas interessantes, meu outro colega do MP de Minas Gerais, o doutor Enzo Passetti, que abordou a questão de crimes em época de Covid, a doutora Marcele do MP Mato Rosso tratou um tema de controle de convincionalidade, né? Então, são temas de extrema importância que, de certa forma, estão todos interligados, né? A questão do combate ao crime organizado, realmente, ele assume um especial relevo probatório, doutora Fernanda, considerando, inclusive, esse momento em que vivemos da pandemia, do coronavírus, em que a sociedade, ela já está absolutamente fragilizada, né? Está reclusa em suas próprias residências. E essa é uma primeira reflexão que eu faço, porque com a pandemia do coronavírus, nós tivemos aí a recomendação número 62 do CNJ, que inicialmente previu algumas medidas, justamente para conter o avanço da pandemia, inclusive autorizando, em alguns casos, saída temporária, né? Saída, antecipação de saída, e até mesmo prisão domiciliar. Só que, posteriormente, tendo-se em vista algumas liberações de pessoas que, infelizmente, eram lideranças de organização criminosa, que voltaram a reincidir na prática delituosa, foi, posteriormente, editada uma alteração nessa recomendação para dizer que, obviamente, essas medidas de liberação de presos não se aplicariam a, obviamente, pessoas que praticassem crimes previstos pela Lei nº 12.850, de 2013. Então... E aqui, Júlio, tem uma questão. Eu lembro que, lá no início, em março do ano passado, eu já dizia que a pandemia não é só uma crise sanitária, né? Ela é uma crise econômica, é uma crise financeira, é uma crise social, e é uma crise de segurança pública. Exatamente em razão disso, né? A necessidade de proteger a vida fica exatamente em xeque com relação à necessidade de proteger a segurança e combater o crime organizado no nosso país. Então, equilibrar esses dois pratos da balança não é tarefa fácil, porque se você libera, você coloca esse criminoso, mais uma vez, na rua para praticar novos crimes, para recidir. Se você é seguro, ele pode morrer no presídio, em razão da contaminação, e você também vai ser responsabilizado. Então, não é uma escolha fácil do poder público com esse equilíbrio no combate ao crime organizado no nosso país. Penso que, para todos os membros do Ministério Público, também é um desafio, não é? É, nós costumamos falar aqui, doutora Marinela, que a pandemia da saúde, ela não pode, obviamente, justificar uma pandemia da criminalidade. Inclusive, eu me lembro de um programa anterior, em que até o nosso colega Luiz Eduardo tratou sobre a dupla face do garantismo. O garantismo nada mais é do que justamente observar a sua dupla face, não apenas a proporcionalidade na vedação de proteção insuficiente de bens jurídicos, mas também, obviamente, a vedação ao excesso. Nesse âmbito, qual é o nosso desafio? Obviamente, sempre compatibilizarmos a questão do garantismo, que todos nós somos, obviamente, garantistas no sentido de observar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Mas isso não significa, obviamente, deixar os direitos e os interesses da sociedade desguarnecidas, haja vista que também temos direitos humanos, sobretudo das vítimas. Nesse âmbito, qual é a reflexão que eu faço? Da necessidade de darmos maior primazia à efetividade da lei penal. O próprio Ferraioli, na sua obra, ao fim e cabo, ele também conclui que a própria essência do garantismo é garantir a efetividade da lei penal. Então, esse tema do direito probatório de terceira geração é extremamente importante, porque ele veio à tona inicialmente em um voto do ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, em 2016, num habeas corpus, em que ele inicialmente reconheceu a chamada a ilegalidade da devassa de dados, que seria o quê? A devassa de dados em aparelhos de smartphone, com a retirada de informações de WhatsApp, sem prévia autorização judicial. E essa expressão foi cunhada inicialmente, foi trazida à tona pelo ministro Schietti, no STJ, e já era referenciada na doutrina, inclusive de Danilo, citado pelo ministro. E esse direito se refere ao quê? A uma evolução, tendo-se em vista os precedentes, a trilogia de precedência da Suprema Corte norte-americana. Na verdade, é muito fácil compreender, porque inicialmente a primeira geração do direito probatório se preocupava em proteger apenas a propriedade, apenas coisas, lugares. Posteriormente, evoluiu na segunda geração para proteger, obviamente, direitos da personalidade, tal como a própria privacidade. E, posteriormente, com uma nova evolução nesses precedentes, passaram-se, então, a proteger os direitos chamados direitos intangíveis e, obviamente, veio à tona o direito probatório de terceira geração, que seriam o quê? Seriam provas invasivas, altamente tecnológicas, que elas podem angariar resultados inatingíveis pelos métodos tradicionais. Quais seriam os métodos tradicionais? A interceptação, é uma busca e apreensão. E por que eu falo isso, né, doutora Fernanda? Porque o smartphone, ele passou a ter, obviamente, muitas outras funções para além de uma simples ligação telefônica. Então, não me cabe aqui... Ah, é verdade, doutor Júlio. Eu acho até que a ligação telefônica ficou em segundo plano quando a gente pensa no smartphone, né? Eu digo que aqui em casa usa-se o smartphone até para furar a parede e colocar um quadro, né? Tem lá sempre uma utilidade de um instrumento para a gente fazer. Então, realmente, assim, o papel, na verdade, do smartphone, ele muda a nossa sociedade, muda a forma de se relacionar, mas também significa dizer que aqueles instrumentos utilizados anteriormente, eles perdem a força. Então, por exemplo, a interceptação telefônica hoje é dizer que quantas são requeridas e pedidas e quantas, na verdade, produzem alguma mudança no processo penal, né? Efetivamente, nós tivemos uma alteração do comportamento social que vai impactar na produção da prova no processo penal. Então, nesse precedente, nesse entendimento com relação à busca de informações nos smartphones, eu queria que o senhor nos explicasse, para quem não é da área jurídica e que está nos assistindo, né, qual é a possibilidade que se tem hoje? O que se está no WhatsApp pode ser utilizado na prova do processo penal? Como é que nós temos essa possibilidade hoje? O que do smartphone pode ser utilizado e como pode ser permitida, né, ou buscar essas informações? Para quem não é do Ministério Público, nos ajude aqui a acompanhar. Sim, doutora Fernanda, esse tema é muito importante porque, como ocorre, em regra, é ilícita a devassa de dados do WhatsApp sem autorização judicial. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa que o próprio STJ admitiu recentemente, em novo precedente, é que seria, de fato, ilícita, permitida a extração de dados desde que haja o expresso consentimento do proprietário daquele aparelho celular. Obviamente que se aplica ao caso, inclusive, a teoria da renúncia, né, de direitos funcionais da privacidade. No caso, tem que ser em vista que aquele que abriu mão, né, daquele direito não poderia, posteriormente, alegar eventual prejuízo ou nulidade. Então, temos essas duas premissas. E uma terceira premissa, também interessante, que eu chamaria até de um distinguishing, né, nos termos de fazer a distinção entre aspectos fásticos de um caso e outro, é que uma coisa é a polícia fazer a extração de dados do aparelho celular, ter acesso, propriamente dito, ao conteúdo das conversas. Isso seria uma devassa de dados. Agora, não se confunde com a mera consulta, né, consulta pela polícia aos registros telefônicos, né, que foram realizados, as chamadas que foram realizadas naquele celular. Tendo-se em vista que a Constituição, obviamente, ela protege, né, o conteúdo das conversas, e não especificamente os dados em si. Então, de fato... Doutor Júlio, nesse ponto, eu fiquei com uma dúvida e queria que o senhor me ajudasse. Então, na verdade, são contextos, ou melhor, são medidas diferentes. A primeira delas, a gente deve imaginar a devassa de dados. A devassa de dados é ter acesso a todas as conversas que estão ali no aparelho, no smartphone. Isso, na verdade, dependeria de uma autorização judicial para que fosse realizada. Outras são a lista de chamadas, quer dizer, com quem o agente falou, né, quais são os contatos. Mesmo que essa chamada aconteça pelo WhatsApp, essa lista de chamadas não significa ou não precisa de uma autorização judicial para isso? Como é que isso funciona, Tô? Isso, seria uma distinção em relação à invasão do conteúdo propriamente dito das conversas. Se houver uma invasão em relação ao conteúdo, é necessário uma autorização judicial. Se houver apenas uma mera consulta, ao que até o precedente cita, uma mera consulta a registros telefônicos e a agenda do aparelho telefônico, não é necessário a autorização judicial. E aí, nesse âmbito, doutora Fernanda, que surgiu justamente um precedente extremamente interessante, que foi justamente o da ilegalidade do espelhamento do WhatsApp. O que seria o espelhamento do WhatsApp? Uma situação em que a polícia, de posse de um aparelho celular aprendido através do QR Code, que é a partir do QR Code que é transmitido pelo WhatsApp Web, ele tem acesso de forma instantânea a todas as mensagens que estão sendo enviadas e sendo recebidas. Nesse caso, é um precedente extremamente interessante, porque o STJ reconheceu, de fato, a ilegalidade do espelhamento do WhatsApp. Por quê? Porque, no caso, não houve como fazer uma analogia entre o espelhamento do WhatsApp e a interceptação. Porque a interceptação, no caso, há uma autorização judicial e, a partir dali, a policial acompanha, digamos, ex-nuke, dali para frente, o teor das conversas. E, obviamente, se a defesa se surgisse a respeito daquela prova, ainda que o STJ não exija a integralidade da transcrição, ela, obviamente, seria disponibilizada para a defesa fazer ali o seu contraponto e garantir o que se chama de direito de insurgência, que é o Renato Brasileiro que chama, que é o direito de confrontar aquelas provas. E aí, o diferencial é que, no espelhamento do WhatsApp, essa possibilidade não existiria. porque a pessoa que está ali fazendo esse acompanhamento, ele não é apenas um mero espectador, ele pode ser, inclusive, um dos interlocutores. Por quê? Porque há a opção de se apagar, inclusive, apagar para mim, que não deixa qualquer tipo de vestígios para fins de perícia. Então, por isso que o STJ, ao final, reconheceu que seria, na verdade, uma espécie de prova híbrida e, no caso, não conseguiu fazer essa analogia com a interceptação declarando a ilegalidade do caso. Essa sua análise é muito interessante, doutor Júlio, até para explicar, a gente, na verdade, está vivendo um momento, eu não sei se o senhor também identifica isso, mas a todo momento a gente vê os golpes feitos pelo celular, as pessoas clonam o seu WhatsApp e saem, na verdade, pedindo dinheiro por aí, e isso, na verdade, é um crime que está muito presente. Todos os dias a gente recebe a mensagem que diz não dê dinheiro porque é golpe, estou vivendo um golpe, isso tem acontecido muito e é exatamente esse espelhamento que é feito pelo crime, na verdade, pelo crime organizado. E, de outro lado, se a gente permite que a polícia faça a mesma coisa, que os órgãos de investigação façam a mesma coisa, é dizer que eles estão na igual conduta. E é interessante observar a diferença que o senhor faz entre a interceptação telefônica, eu que não atuo nessa área, entre a interceptação telefônica e o direito de defesa a partir da realização da interceptação telefônica com a questão do espelhamento do WhatsApp. Efetivamente, lá você tem como, porque muitas vezes um diálogo cortado, um diálogo partilhado, pescado, ele muda completamente a realidade. Quando você tem todo o conjunto, todo o diálogo, você consegue ter uma conclusão muitas vezes diferente daquele pescado. então, quando você tem uma interceptação telefônica, você tem a garantia do diálogo completo, de toda aquela conversa, então você consegue desconstruir aquele fato. No caso do WhatsApp, quem espelha não só tem a opção de apagar, como tem a opção de interferir na conversa, ele pode até conversar junto, quer dizer, então se existir uma má fé nessa história, é possível manipular essa prova, então ela não é uma escuta, ela não é um terceiro escutando, é um partícipe daquela conversa, então isso modifica bastante, então é interessante a sua compreensão e a sua colocação com relação a essa distinção dos elementos probatórios. Agora, doutor Júlio, tudo isso muda muito o conjunto probatório do processo penal a partir dessas novas ferramentas, e aí você tem o WhatsApp, aí você tem o Telegram, e aí você tem outras ferramentas de diálogo, então, na verdade, hoje elas podem ser utilizadas no processo penal, no conjunto probatório, mas com medidas, com requisitos, com cautelas para que elas se tornem provas lícitas, isso é muito importante, né? É, inclusive, doutora Fernanda, esse caso está bem na tona, né, do garoto, né, Henry Boyle, de quatro anos, ele foi uma parte importantíssima da investigação, justamente a recuperação das mensagens enviadas por WhatsApp, inclusive foi utilizado um software israelense, no caso, Celebrate Premium, para realizar essa recuperação de mensagens, só mostra, na verdade, controla, cabalmente, a importância desse direito probatório de terceira geração, e aqui a senhora mencionou a respeito dos outros aplicativos, né, que são de comunicação instantânea, não só o WhatsApp, como o Telegram, como o Skype, como o Snapchat, nós lembramos também sobre aquela situação envolvendo a chamada vaza-jato, né, entre aspas, que seria aquela possível vazamento de conversas envolvendo o juiz federal Sérgio Moro, que em tese teria ocorrido com procuradores da República, no caso, essas conversas teriam sido extraídas, no caso, justamente, do Telegram, só para nós possamos reforçar a importância desse direito probatório, inclusive, segundo o ventilado, só teria sido possível fazer a extração dessas conversas, porque nesse dispositivo específico não teria sido confirmada a segurança em duas etapas do celular que foi, então, hackeado. E eu me lembrava, a senhora falando sobre outros aplicativos, essa questão do direito probatório de terceira geração já tem sido utilizada, na verdade, a longa data no direito brasileiro. Me lembrava também que essa mesma estratégia foi utilizada até no caso da Marielle Franco, no caso desse homicídio, que teve uma atuação bastante incisiva pelo GAECO do Rio de Janeiro, que tem também uma atuação espetacular. E só para que nós possamos justificar ainda mais a importância e como nós estamos na evolução do direito probatório, doutora Fernanda, eu vi um precedente recentíssimo, recentíssimo que eu digo é de um mês do STJ, admitindo a citação por WhatsApp no processo penal. Por quê? Porque, obviamente, aquele oficial de justiça que vai fazer aquela citação, que vai praticar aquele ato, ele tem todas as cautelas, todos os meios possíveis para tomar as medidas para conferir se é aquela pessoa, se o número é realmente destinatário, quem é a pessoa que ele está conversando, tem como mandar uma foto ou escanear os documentos pessoais. Então, com uma das cautelas, é válido a citação no processo penal precedente por WhatsApp, precedente recente de março de 2021 do STJ. Inclusive, aplicando-se ao caso daquele famoso princípio, testa de número de testas e êxitos, não há unidade sem prejuízo. Isso mostra simplesmente o dinamismo em que nós devemos atuar e combater, de fato, o crime organizado. Nesse caso, Dr. Júlio, há a questão de quem efetivamente está de cada lado dessa comunicação pelo WhatsApp, porque também a PASSO também fica desconfiada se realmente aquilo é verdadeiro, se realmente aquela informação vem mesmo de um oficial de justiça. Acho que o conjunto aí, as duas partes precisam ter esse elemento probatório de que efetivamente estamos falando com quem devemos falar. Então, acho que é preocupante um pouquinho essa questão da citação se ela for realizada com todo o formalismo. Eu entendo que é possível em termos de isolamento, nós estamos num momento de exceção, então, acho que também é necessário se adequar a essa realidade, mas é preciso tomar cuidado com quem está de cada lado dessa história. A mesma coisa que acontecia numa situação presencial, esse cuidado existia também, então, acho que é importante que ele aconteça também nesse caso. Agora, quando a gente fala de crime organizado no nosso país, doutor Júlio, nós temos, na verdade, o mesmo indivíduo, ele pode ser denunciado várias vezes pelo delito se ele integrar a organização criminosa, como fica essa questão da natureza permanente? Ele pode ser denunciado várias vezes? Reconhece-se bis em idem? Como é o raciocínio compreendido hoje pela maioria nesse sentido? Esse é um ponto extremamente importante, doutora Fernanda, porque em regra é exatamente isso que ocorre, um indivíduo sendo denunciado várias vezes pelo mesmo crime, porque, infelizmente, eles continuam integrando organização criminosa muitas vezes, muitas vezes, doutora Fernanda, olha que situação, de posse de um smartphone dentro do presídio, comandando, enviando mensagens para os seus subordinados na rua praticarem os crimes, depois apagando as mensagens sem deixar rastros criminosos. Olha que ponto interessante, doutora Fernanda. E qual é a situação? Nós, no GAEP, obviamente, antes de deparar qualquer operação, a fase que precede a depariação é justamente da análise do bis e idem. Então, como que nós fazemos? Considerando que o crime do artigo segundo é um crime plurinuclear, tem lá várias condutas, como promover organização criminosa, que é um crime instantâneo, assim como constituir, financiar, também temos o verbo núcleo, integrar. Integrar organização criminosa, como a própria essência, o nome diz, é um crime de natureza permanente. Então, como que nós vamos resolver esse detalhe? Qual vai ser o marco da cessação da permanência para que nós possamos concluir se existe um novo fato? Justamente com o fluxo entendimento jurisprudencial do STJ e do STF que já levaram esse raciocínio de considerar a data do recebimento da denúncia como a cessação da permanência do delito anterior. Então, se o réu foi denunciado, a denúncia foi recebida, por exemplo, em março de 2021, ele foi preso e continuou a integrar organização criminosa, ele, obviamente, vai ser novamente denunciado sem que haja bis em ídem. Por quê? O bis em ídem, como o próprio nome diz, eu até lembrei agora da palestra da doutora Marcellia, a questão do controle de convencionalidade, um princípio que, inclusive, tem fúlculo e reconhecimento na ordem internacional, no fato de São José da Costa Rica, e ele veda o quê? Veda a dupla valoração fática. Então, são fatos, se é praticado um novo fato, recebe-se, obviamente, uma nova ação penal. Inclusive, quem explica muito bem esse ponto, o Kleber Masson, seu livro, com o doutrinador Vinícius Marçal, livro específico sobre crime organizado, ele diz que se nós não admitirmos, não admitíssemos esse raciocínio, seria praticamente uma teratologia jurídica, seria admitir que atos futuros da organização criminosa permanecessem impunes. Então, por isso que realmente tem essa importância, e agora eu me lembrei desse tema que eu acabei de citar, sobre a possibilidade de um faccionado estar utilizando aparelho celular dentro do presídio. É outro precedente, doutora Fernanda, recentíssimo, há menos de um mês, do Superior Tribunal de Justiça, que ele admitiu a extração, olha que ponto interessante, admitiu a extração de dados de um aparelho celular apreendido em presídio, em posse, obviamente, de um recluso. E, obviamente, doutora Fernanda, nesse caso, é prescindível autorização judicial. Nós não podemos, obviamente, exigir autorização judicial para preservar direitos fundamentais de pessoas que já estão com seus direitos fundamentais, obviamente, já relativizados. Nesse caso, então, doutor, não precisaria da autorização judicial porque ele nem deveria estar com o celular, né? Mas ele já estava no lugar errado, né? Sim, que, inclusive, a previsão específica de crime, tanto no artigo 319-A do pós-penal por prevaricação do eventual diretor da penitenciária, quanto também no artigo 349-A, que é a questão do favorecimento real e a, obviamente, inclusão do celular naquela cela. E, obviamente... Nesse caso, é objeto do próprio crime, não é assim? Então, Júlio, o smartphone é o objeto do crime ali, não é? Nesse caso? Sim, exatamente, exatamente. Então, até com base no precedente do STF, nenhum direito fundamental pode ser usado como escudo protetivo para a prática de crime. Então, com muito mais razão, não se deve exigir no caso a autorização judicial, nesse caso, tendo-se em vista que não há direito fundamental que pudesse ser invocado posteriormente por quem já está com o direito relativizado. E, na verdade, o senhor faz algumas considerações importantes, né? Essa questão do tempo, do crime, né? Então, o integrar a organização criminosa, eu que não atuo nessa área, é interessante perceber que esse crime precisa ter começo, meio e fim para que o próximo comece, né? E, na verdade, o começo, meio e fim exatamente é a partir ou fecha-se esse ciclo com a denúncia e abre-se um ciclo novo porque dificilmente ele vai deixar de integrar e o verbo continua sendo praticado, né? Ele pode ser qualificado por outras condutas, a comandar, a financiar, quer dizer, além do integrar, ele pode ganhar aí outros verbos na sua atuação, mas ele continua no integrar, pelo menos ele vai continuar praticando crime se ele continuar, é claro, na organização. E quantas vezes, mesmo dentro do presídio, eles continuam, né? Muito vinculados à organização. E também é interessante perceber essa questão do smartphone, né? Do tamanho e dos desdobramentos que essa realidade nos traz para o processo penal, Júlio. Veja, o senhor colocou aqui em vários contextos diferentes, né? Então, é o smartphone sendo utilizado como ligação, o smartphone utilizado como canal de mensagens, as ligações feitas pelo próprio aplicativo, quer dizer, a possibilidade de espelhamento desse aparelho, a possibilidade de utilizar aplicativos ou ferramentas, até o senhor citou aqui a ferramenta e silence para recuperar as mensagens que foram utilizadas, o próprio vazamento com relação ao telegram, do que diz respeito a não ter os dois códigos de segurança, quer dizer, o senhor trouxe aqui várias novidades, eu diria assim, para o direito penal, né? E que busca, na verdade, também o mecanismo de proteção para o direito de defesa. Então, acho que é muito interessante esses avanços todos e como o senhor bem citou aqui por algumas vezes, né? Tem precedente de um mês atrás ou de menos de um mês, quer dizer, isto é muito novo. Agora, doutor Júlio, diante de todas essas novidades e, infelizmente, o nosso tempo aqui é limitado, diante de todas as nossas novidades que o senhor contou aqui hoje, claro que esse momento é para chamar a atenção dos membros do Ministério Público, da sociedade, para a importância dessas mudanças. Eu queria que o senhor deixasse assim uma mensagem e nos dê o seguinte, qual o cuidado que os membros do Ministério Público devem ter, então, com relação a essas ferramentas, com relação a esses aplicativos e também quais os cuidados, na verdade, no que diz respeito à legalidade das condutas aplicadas na utilização dessas ferramentas, para a gente já fechar o nosso tempo, infelizmente. Sim, doutora Fernanda, costumo dizer que o nosso GAEPA trabalha com muita tranquilidade e extrema segurança, então, o que nós fazemos? Simplesmente realizamos os pedidos de busca já com a exigência da autorização judicial específica para extração de dados e incluindo smartphones e eventuais dispositivos que são aí encontrados. Só lembrando que para preservar a cadeia de custódia da prova, é interessante que assim que o celular seja apreendido, ele, obviamente, seja desconectado, colocado no modo avião, para não deixar o agente da polícia refém justamente do espelhamento do WhatsApp, tendo-se em vista que uma terceira pessoa pode estar acessando aquele celular e apagando as mensagens. Mas eu, de fato, agradeço as suas colocações, doutora Fernanda e me sentir de fato extremamente lisonjeado por esse convite de participar aqui do programa. Doutor Júlio, agora o senhor puxou uma nova curiosidade, porque essa questão da preocupação com a cadeia de custódia, uma vez apreendido o celular, é preciso tomar cuidado e o membro do Ministério Público tem essa responsabilidade hoje sobre a cadeia de custódia. Então, cuidado com relação a colocar no modo avião, a realmente não permitir que se acesse o aparelho e apague o que está ali registrado, quer dizer, vejam quantos desdobramentos tecnológicos que interferem não só na produção da prova, mas também na cadeia de custódia com relação a esse conjunto probatório. Então, muito interessante suas contribuições, eu acho que esse debate não para, ele vai sendo modificado e adequado, porque no uso da tecnologia nós vamos aprendendo novas situações, nós vamos descobrindo novas possibilidades, então, acho que nós teremos outras oportunidades para dialogar ainda um pouco mais sobre isso, mas doutor Júlio, queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso empalto e eu devolvo só para as suas despedidas finais, doutor Júlio. Eu agradeço, realmente foi uma honra para mim, admiro você como profissional, assim como também doutor Dani, que foi de fato para mim uma satisfação, uma alegria e uma honra imensa participar nesse programa, realmente muito obrigado. Muito obrigada também, doutor Júlio, agradeço também ao Ministério Público do Acre pela contribuição à nossa unidade nacional e parabéns pelo trabalho que o senhor realiza e mais uma vez muita gratidão por tê-lo aqui conosco. Queria aproveitar essa oportunidade para agradecer ainda a toda a nossa equipe da Unidade Nacional de Capacitação, agradecendo os nossos membros auxiliares, o Dani Salles e o Diego Barbiero, agradecendo também os nossos colaboradores, a Olga, o Vladimir, a Aline, agradecer a toda a equipe do Conselho Nacional do Ministério Público que permitem a realização do nosso programa, a equipe de TI, cerimonial, comunicação e todos que contribuem para a realização do nosso programa em pauta. Muito obrigada pela presença de todos, deixando mais uma vez o convite que o nosso programa acontece todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público e também lá no YouTube nós temos todos os nossos programas anteriores, vocês estão convidados a nos acompanhar. Até a nossa próxima oportunidade, até mais e obrigada.